Você quer água? Você tá com sede? Então toma! Cega! Oi amor, chegamos! Mô, infelizmente a cirurgia não deu certo A gente vai ter que passar por um processo de adaptação com ela, tá? Muita paciência! Ai meu pé! Vem Marinha! Vem Marinha, vem! Irmã, mas pode ficar tranquila Isso é só uma fase, vai passar! Ah, Pedro, eu não sei se eu vou dar conta, viu? Vai dar tudo certo, pode contar comigo, tá bom? Pedro, faz favor aqui Fica aí, irmã Pedro, olha, cego mesmo Isso não vai durar muitos dias não, né? Amor, ela é minha irmã, ela precisa de mim Nossa mãe morreu Morreu, morreu, e quem que tem que ficar com esse problema? Sou eu? Ela só tem a mim, amor, tenha paciência Pedro, acontece que uma pessoa cega dentro de casa vai me dar trabalho Ela não vai conseguir fazer nada sozinha até ela se adaptar Mas, meu amor, eu preciso ajudar ela O que a gente vai fazer com ela? O que você queria que eu fizesse? Pedro, eu não sei o que você vai fazer Isso é um problema seu, não é meu O fardo não é meu, tá? Você que seja de breve, dá um jeito de resolver isso daí, tá? Porque eu não vou ficar com esse problema, não Amor, ficou algumas coisas pendentes pra eu resolver ali no trabalho? Eu vou lá e já volto, tá? Maninha, fica tranquila Vai dar tudo certo, tá? Tá bom Agora eu vi mesmo Vou ter que ficar agora cuidando de uma cega velha dentro da minha casa Aline, eu sei que você não tá gostando nada de eu estar aqui É claro que eu não tô gostando, né? Quem é que ia gostar disso? Mas eu vou dar um jeito Que jeito? Que jeito que você vai dar? Parece até que você tá me contando uma piada Por acaso você já viu vender par de olhos por aí? Que jeito que você vai dar? Você vai voltar a enxergar? Eu, hein? É cada uma Ai, que sede Vou tentar colocar uma água, né? Você vai o quê? Tentar colocar uma água? Ai, meu Deus do céu Parece até piada, né? Você não enxerga bosta nenhuma, não, menina? Vem cá Eu quero até ver isso Vem, vem Mas vem sozinha Que eu não vou ficar te pagiando, não Eu quero ver Ai, ai Eu quero até ver isso Vem cá, cega Coloca Eu quero ver isso Coloca essa água dentro do copo Porque não é possível Que você não consiga tomar uma água sozinha Vai precisar de mim pra tudo Calma ali Coloca essa água logo Ai, meu Deus do céu, gente Até que tá me divertindo um pouco Ai, meu Deus do céu Você não tá vendo que tá derramando tudo, não? Você quer água? Você tá com sede? Então toma! Cega Por que que ela tá fazendo isso comigo? Eu sou um peso mesmo, tá? Meu Deus do céu O que que foi, irmã? Por que que você tá chorando? O que que aconteceu? Não é nada, não Não é nada, não Que água é essa aqui? Eu que derramei Eu tô desastrada demais Você jamais faria isso, irmã Foi a Aline, não foi? Não, ela não tem culpa Ela não tem culpa, irmão William Foi a Aline que fez isso com você? Me responde, Uriane Foi, Aline? Fala a verdade pra mim Foi ela que fez isso com você? Fala! Foi Foi ela? Aline! Aline Vem aqui agora O que que é? Levanta Você sabe muito bem do que que eu tô falando Eu não sei de nada, não Sabe não? Vem aqui agora Como que você teve coragem, hein, Aline? O que que é, Pedro? Vem aqui Nossa senhora Ah, o que que é, Pedro? Você não tá vendo que eu tô ocupada lixando minha unha, não? Aline, com o que que você fez isso com ela? Fiz o quê? Com a minha irmã Por que que você jogou água na cara dela? Ela mereceu Ela tá com sede Não dá conta de botar uma água dentro do copo Aline A mãe dela morreu A nossa mãe morreu E agora ela perdeu a visão Será que você não tem um copo Nem de empatia, não? Cada um com seus problemas O que que eu tenho a ver com essa vida ruim dela? Vida ruim, Aline Ela tá passando por uma situação difícil Olha a sua coragem Olha o que que você tá fazendo Pede desculpa pra ela, Aline Fiz e tá feito Eu não vou pedir desculpa, não, tá? Não vou mesmo Aline, pede desculpa pra ela, por favor Não Eu prefiro ficar solteira Do que pedir desculpa pra essa coitada Então você prefere ficar solteira? Prefiro Então tá tudo acabado Eu não quero ficar com você Você acha mesmo que ela merece passar por isso? Tá acabado, Aline Some da minha vida Tá acabado Eu que já tenho outro É eu que não quero ficar com você Pra ficar cuidando dessa coitada, tá? Eu que estou terminando Eu já tenho é outro Dá licença Que isso Viu, irmã? É numa dessas que a gente vê Eu não perdi Eu me livrei Essa mulher não era a mulher certa pra mim Agora Eu vou tentar tirar mais tempo da minha vida Pra cuidar de você Eu quero que você deixe aí nos comentários O que você faria Se fosse você Passando por essa situação?